Iniciada a instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica de Pato Branco. Inicialmente, seis pontos da cidade serão contemplados com as chamadas popularmente de lombadas eletrônicas. Isso significa dizer que em alguns pontos com quatro faixas de circulação, nós teremos a fiscalização de todas as faixas de circulação. Teremos uma fiscalização mais eficiente em relação ao excesso de velocidade que comprovadamente ocorre nesses pontos e que foi apontado no estudo técnico feito e elaborado ainda no ano passado. Todos os pontos estarão identificados. Os motoristas deverão trafegar na velocidade máxima permitida em 40 por hora. Diretor do Departamento de Trânsito estima o prazo que deverá ser concluída a instalação dos equipamentos. A implantação deve ser concluída em 15 dias e nós daremos ainda um prazo para que os usuários, os condutores, se familiarizem com esta fiscalização. Ou seja, não será autuado de imediato após a instalação da lombada eletrônica. Inicia oficialmente a instalação de fiscalização eletrônica em Pato Branco. Serão 18 faixas em seis locais espalhados pela cidade. Um deles fica aqui na área norte, em Pato Branco, na Avenida Tupi. Resultando inicialmente no investimento de 50 mil reais por mês. Os locais foram apontados em estudo prévio que comprovou o cometimento do excesso de velocidade. Também se observou nesse estudo aspectos técnicos e legais. Então a implantação ocorre observando essas circunstâncias. Além de fiscalizar a velocidade dos veículos prevenindo acidentes, os equipamentos também atuarão como ferramenta de segurança pública. Existe o aspecto também de colaboração, de contribuição ao combate à criminalidade. As lombadas eletrônicas permitirão que os órgãos de segurança acessem em tempo real as imagens dessas câmeras, permitindo e possibilitando desta forma que os órgãos tenham informações sobre veículos roubados, furtados ou que eventualmente tenham praticado alguma ação ilícita. O diretor explica como serão as confecções de multas. Quando o condutor é autuado, ocorre naturalmente toda a sistemática da autuação de trânsito. O DETRAN recebe essa informação de autuação, ele notifica o proprietário para que ele tenha conhecimento a respeito da autuação lavrada, ele tem o prazo de defesa, obviamente, e percorrido essas questões, após o pagamento eventual da autuação, o DETRAN repassa ao município os valores para uma conta do fundo de trânsito que deve, obrigatoriamente, por força de lei, ser revertido para o contexto de trânsito e mobilidade.